E agora para a última escolha do Crazy, que ele tem que trazer uma resposta para essa Camille. Será, por exemplo, um Jace? Ele mostra aqui o Benekton. Então vai para uma escolha mais resistente aqui o Crazy. Nesse ponto, eles têm uma dificuldade parecida com o jogo anterior. Eles não podem sair muito atrás e depender de um tempo de jogo que a Biondi talvez não dê a eles. Eles têm que colocar o Ryze e o Ezra para a própria rota. O Ryze também teve uma volta bem cedo e já gastou o teleporte. E agora vamos ver se eles conseguem punir aqui o Liang, mas é muito avançado o Crazy. Ih, morreu! Complicou e foi eliminado! First Blood na mão do Liang! É o time da Biondi começando bem. Tem teleporte para fazer a contenção, mas é tarde demais, o Bolulu garantiu. Estou ficando bem atrás do Crazy em questão de farm, o que é algo que define bastante a rota. Enquanto isso, quando em rota, parte inferior, o Ruxa chegando e pegaram. Que não foi para cima com tudo, tinha o Ruxa por ali, o Zang Xing, então toma muito dano e vai ser eliminado. Falta o último hit! Quem chegou? O Dogo, o flash do Zang Xing para tentar escapar, mas o Dogo persegue. Ganho de eliminação, ele quer outra. Para cima do Alive, toma exaustão e é eliminado! São dois abates para o time da Biondi. Quer continuar usando o do Liang, quer continuar crescendo para cima dessa Camille, eles sabem que é importante. Mauã, foi encontrado, já usou o flash, mesmo assim fica travado, não tem jeito! Eliminado o Bolulu, garante outro abate, outra eliminação. Isso é muito bom para o Ryze, hein? Bolulu é um cara que está se destacando na série, já são dois abates para ele. Está farmando direitinho, Zang Xing insiste, não sabe que o Kino está para ali, mesmo assim são três contra dois. O alvo é o Ruxa, mas vem fechando o Liang, os três estão juntinhos, três contra três. Saiu a primeira eliminação, quem morreu foi o Ruxa, mas na sequência o Zang Xing é eliminado, fica também o Morrito na alma. O Dogo chegou para botar a ordem na casa e garantiu o seu abate! Está lá para ele o time da Biondi. Travou o Morrito, mas ele está longe da torre, então o Liang está vivo, mas não conseguiu a eliminação. Tem mais briga na parte final do mapa. São três jogadores contra dois do time do Galatasaray! Esse ultimente consegue ali o abate, tem na torre! Fica só o Alive por ali contra o Arauto e mais três jogadores. Fica o Dogo contra o Alive, o Alive recua. O Kino está ali, força o flash. Vem chegando o Maoa também, quatro jogadores e torre para o time da Biondi. Vamos conseguir levar a primeira torre. O Dogo vai pegar o objetivo, vai continuar seu snowball, vai continuar crescendo. Do outro lado, o Morrito ali, Camille sim, poderia talvez ser forçado essa rota inferior, mas eles vão se reprogramar pelo mapa. Conseguindo chegar no tamanho que ele quer. Enquanto o Maoa vai conseguir fugir daqui, deve fugir, né? Brink não, é um Talon correndo atrás dela. Olha o dois contra dois por aqui, o ultimente do Logan! Lá atrás ele levou o Alive com esse ultimente maravilhoso! O Zangishin é o terceiro, o SMF vai de novo saindo do controle. Galatasaray tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa movimentação dentro da selva adversária. O Zangishin está com a vida muito detonada, eles querem o Maoa, todo mundo para cima dele, mas o turno que volta é muito intenso. O Bolulu já foi eliminado, consegue levar na sequência. O Zangishin está colado no Kino, que usa um bom flash, sai dali, sai do perrengue. De qualquer maneira, tem Double Kino na mão do Morrito, que agora se destaca. Vem o Grace para cima do Liang. O Dogo está por ali, a onda de Minas é pequena. Mas com o Arauto aqui, meu amigo, é bem na torre! E ela vai para o chão, o time da Biondi garante a 5. Deixa passar, você está tendo uma rota relativamente tranquila. Por mais que está tentando acelerar a Biondi, não está despontando. Então você está com o Ryze e o EZ que estão crescendo. Daqui a pouco vão chegar no seu pico com uma partida relativamente empatada, relativamente controlada, Gruntar. E aí eu vou puxar o comentário do GSTV. Esse jogo, GSTV, fica essa diferença. E o time da Biondi ainda tem a sua torre no meio, que é sempre um ponto bom. Mas a Galatasaraga, ela se move. Cercaram uma alança, os três jogadores da T2. Morrito vai para cima dele com tudo. Olha o dano do Morrito! Mas chegou o Kino muito rápido. Ainda assim, morreu lá do outro lado. O Kino vai ficar debaixo da torre. Tenta se posicionar. O time é te doando lá. Meu Deus! Um, dois... Três abates para o CMF. 5 barra zero. Nove mil e quinhentos de ouro nas mãos. Enquanto o Crazy agora vai tomar o TP, mas tem ajuda chegando. Ficando cerca de uma disciplina. Veio o Mauã. O Crazy vai para cima dele. Já deu muito dano. O Morulu vem fechando. O primeiro abate saiu. É para o time do Galatasaray. Eles travam o Liang. Não conseguem pegar e finalizar. O Ruxa pulou para cima do Mauã. Ele tem que tomar cuidado. Mas está próximo ali o Kino. Então ganha a moral o time da Biondi. É só perseguir. São quatro jogadores. Deu exaustão. Pegaram o Morulu que ganha um pouquinho de tempo. Passa a barragem. O Alive não deu dano em ninguém. Já era para o Morulu. O abate saiu. Na frente do Ruxa. O Crazy também do Liang. Mesma coisa do Morulu com o Mauã. E Mauã que tchau de novo. Agora é a vez da galera da Galatasaray pegar esse abate morrito. O palco na frente do Covil do Dragão. É mais uma luta por ali. Ele já está na metade da vida. Galatasaray do lado direito da sua tela. Do lado esquerdo do time da Biondi. Eles ficam por ali. O Ruxa faz a linha de frente. Ele vem para o engage. Já deu muito dano. De novo um dano que o Dogotei é gigantesco. E a Biondi vem para passar o carreto em cima do Galatasaray. Uma, duas, três, quatro eliminações. E o time da Biondi garante esse dragão. Morrito está indo para cima e quer levar alguém. Quer levar alguém. Ele conseguiu levar o dele. Morre na sequência. É um ace para o time da Biondi. Quem morreu foi. Dois jogadores. Um belo posicionamento que ele teve. Porque garante a eliminação rápida no Alive. Mas essa luta inteira. Achei que o Morrito se perdeu. Agora indo para cima do Liang. Também está tomando pick-off. O Morrito a gente viu o que ele fez no final contra o Mauã. E quase matou também o Dogos. E ele não conseguiu. Fizeram o pick-off para cima do Liang. Mas isso não virou objetivo. Não virou barão nem nada. Mauã vai dar de cara com o Crazy. Já usou o domino. É muito dano que tem o Renekton. Mas o Mauã brilha. Ganha um pouquinho de tempo. Flash atordoa. E o Mauã vai saindo vivo. O Crazy tem que abandonar. Mas isso abre tempo. Todo o time do Galatasaray fazer o barão. O Crazy está ligando o tempo que pode. Atordoa o primeiro. Morre para o segundo. Mas o barão está sendo feito. O barão vai para o Galatasaray. Ai, Skit. E ele está utilizando o barão. Ele vai levando por aqui. Mas agora é o dragão. Ponto da alma para a equipe da Beyond. O que é bom. Mas ainda não é a alma em si. O Crazy chegou agora junto com o Talon. E eles vão tentar disputar essa torre. E essa T3. Galatasaray quer trocar a torre e espaço de mapa pelo dragão. Conseguiram levar o Liand. Eles querem essa torre. Dragão foi feito. Então está a ponto de alma. Vamos ver se dá tempo de levar essa torre. Se dá tempo de levar o inibidor. O time da Beyond vem fechando. O Kilo está muito próximo. Então o Galatasaray abandona. Desiste de tentar o inibidor. O Dogo está próximo. O Rito está praticamente detonado. Lá vem o Dogo. Dispare e manda a bala para cima do Bolulu. O Bolulu brilha. Tenta ganhar tempo. Mas é eliminado. Toma um balaço na nuca. Vem a sequência. O Alive está muito detonado. Foi abatido. Um a um. Os jogadores do Galatasaray vão sendo eliminados. Tem um teleporte chegando aqui. É do Crazy. O Zank Sting está muito detonado. A Torre vai batendo nele. De qualquer maneira o Crazy gira, gira, gira e garante um abate. Agora o Rucha está lutando contra ele. Tem o Kino. Chegando próximo. O time do Galatasaray não vai conseguir. Vai ter e vai tomar um Ace em Summoner Drift. A situação para... Ele vem fazendo e tentando isso o tempo inteiro. Enquanto isso o Liang leva tudo. Ele tem teleporte. Como eles não tiram o pé do acelerador. O avião quer terminar o jogo. Quer avançar o máximo que puder. Vem fechando o Liang. Chamou do cercadinho. Peludimente ali do Dogo. Conseguiu muito dano. Já são duas eliminações. A Biong vem para detonar e acabar com o sonho do Galatasaray. De fechar com três jogos. Eles vêm com tudo. Mataram quatro jogadores. Só ficou o Molulu vivo. Não tem como segurar. Ele usa um Clash. Tenta escapar para dentro da base. Mas não tem jeito. Vai cair. É um Ace para o time da Biong. Que vem para bater no Nexus. E dá o GG. Vitória da Biong. Dentro da série. Um gráfico um pouco mais contido. Um jogo um pouquinho mais parelho. Ver que a Biong não começou tão bem. Até os 10 minutos. Depois aos 20 ainda dá uma segurada. E vai e volta. E aí sim eles definem. E o Galatasaray fez um bom jogo. Mas o que ele fez com a CMF. Foi o First Pick. Uma campeã importante. Todo mundo está de olho nela. E ele acabou destruindo o jogo. E fica a trivela para o Kino. Que novamente jogou muito bem. Os dois fizeram essa dupla. E nos dois jogos. Você podia fazer argumentos para os dois. E aí